Só salve rapaziada, cano no bagulho fio! Primeiramente quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino E hoje a gente tá no comboio hein O milhão só o cano pra vocês fio! Chama que chama, pai, no comboio Tigerzona tá solcando, fazendo barulho do jeito que vocês gostam O comboio hoje não tá tão grande não Não é só os de verdade, é isso que importa, bora que bora Mano, tá frio hein louco, tá ficando maluco velho Criancinha Vem pão gelado na cara, cê é louco A chavezera fica, tá muito frio mano Cê é louco fi, ó Minha quebrada é mil graus hein rapaziada, cê é louco, ó Que visão mano Vamos ligar os milhão né E aí Mão Frum Frum Prum Quem não acompanha a gente no Winston, dá aquela força lá, certo? Tô deixando o Instagram no link da descrição do vídeo aí Ó o XJ Ah! Bichão pintou um azul dono de preto, deu um talentinho na moto, agora ficou como, fi, chave de quebras Só dar o recorte, fio! Doze do grau Vê se não acerta mais umzinho! Tchau! O parceiro acelerou, o moleque tá tudo aqui ainda Só toma, fi, grau e corte Só salvei os caras fumando ar aqui dentro do carro Tchau! 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 O cara é ruim, fio mesmo? Tchau! 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 Nós não só o cara nunca tínhamos mandado não, o barulho é bonito quando cortam Só cortar um agora Cê é louco, fio, tô agressando fala bonito demais, pai Vou tacar a marcha agora Bora E aí, vai pra onde? Todo mundo tá, vamos puxar pra lá E aí 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 Desculpa o nariz aí rapaziada, aqui o bagulho tá mó frio, tá ligado? Ia mandar um aqui, mas o carro atrapalhou, mano Essa rua aqui é boa de mandar, é lisinha E aí E aí E aí E aí E aí Startou não é um grau, hein, fio Olha o parceiro, não é, essa monte é boa, viu Monte é um roxão, mano E aí E aí E aí E aí E aí Graças a Deus Rapaziada Rapaziada O nosso microfone parou de dar trabalho, né, mano Tinha consertado que o encaixe dele Ele era emborrachado, era duro e ficava saindo, tá ligado? Aí cortei a borracha, deixei só o fiozinho molinho Agora não fica escapando mais Roubava a brisa, às vezes os vídeos são chave, mano E o microfone não gravava Ixi, a senhora logo caiu ali, ó Comboio, fio, comboio com comboio Batetão de carro aí, ó Celerando em cima dos outros Panaca Tá bonitinho, né Rapaziada, lembrando que tá rolando sorteio totalmente de graça No nosso Instagram lá, hein, mano Entra lá e já participa Que é totalmente grátis Não vai custar nada pra você, mano Só seguir e comentar Acredita, fio Acredita Toma o xixotão Chama o xixotão Então vamos, então, Tigerzona Olhinha, ó Ai, chora, filha Ai, chora, filha Ai, chora, filha Tá no banco, pai Chama que chama É bom que o motor da moto agora tá começando a esquentar as pernas Mano, porque tá frio, viu, fio Bom, não é por nada não Não é porque o moleque anda comigo Mas a xixota do parceiro do Renan, mano Tá barulhando tudo, fio Escapamento foi bem feito Mano, tá num projeto nessa moto aí Que vocês aí já querem fazer barulho de verdade, viu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Chama-feu! 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 O parceiro vai abastecer a XJ Mas já volta aí, já certo?